2 laranjas, 20 flores, retirar o verde das flores, que é muito importante, aquela parte verde tem que se tirar, e 4 litros de água, deixar amacerar durante 12 horas, depois coa-se e bebe-se, guardas no frigorífico, porque senão fermenta muito preso. Então numa mina d'água, sim, num sítio fresquinho, é um syrup de elderflower, ah, é um syrup de elderflower. Você sabe essa recepia para elderflower syrup? Syrup, é um chárope. Você faz um chárope de chárope? É tipo um chárope que você mantém no frio e dilute com água.